. 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 Traz. Traz. Catupi, tupi. Vem cá. Vem cá. Traz. Aqui, tupi. Traz aqui, tupi. Ué, cadê meu cachorro? Bom, menino, bom, menino. Você tem um biscoitinho? Salta. Esse menino... Solta um remode a mão. Mano, como a marca da... Olha lá. Tem, tem, tem. Vamos fazer aqui, mano. Pega, pega, pega. Tupi, daqui, Tupi. Tupi. Sai, Tupi. Aqui, vem cá, Tupi. Sai aqui, Tupi. Vem, vem, Tupi. Isso, agora solta, solta. Solta. Cadê? Cadê a obediência do moleque? É obediência? É obediência, olha lá. Vai fazer bagunça? Vai não, olha lá. Vai obedecer? Toma uma rodinha. Traz, Tupi, vem. Olha o rabinho dele, olha aí. Para de banalas. Solta. Solta. Essa boca querendo me morder. Pega, pega, pega. Busca. Pega, 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 pega. Traz. Tupi. Tupi aqui. Leva para o mar. Tupi. Isso, vai lá para o mar. Tupi. Vem cá. Vem. 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 Tupi. Tem que ficar atento a todos os movimentos. Todos os movimentos. Vem. Menino. Solta. 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 Bom menino. Bom menino. Esse menino é bom demais. Eu vou dar um biscoito para ele. Vou trazer um biscoito. Vai por aqui, olha. Ah, é biscoito é mordinho com o seu dedo. Fim. 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 Ele está com uma pelagem mesmo. Fim. 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 Ele andou parece sujando o cimento. Fim. Você vai morder? Fim. Vai morder os invasores? Fim. 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 Eu nunca vi Traz Tupi Esse ai não é orelha de pó Esse é orelha de cimento Traz Tupi Tupi Vem cá Tupi Traz Traz aqui Aqui Bom menino Bom garoto Ele é gente boa demais Obediente Menino de gente que Pega 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 Nossa ele sentou a cara na parede Tupi Traz Traz Menino balsa Esse menino é gente boa demais Esse menino Esse é gente boa demais Esse é gente boa demais Traz Vem lá Tem que Traz aqui Tupi Tupi Bota aqui Vem cá Traz Tupi É obediente Um ai Traz aqui Um ai menino Bom menino Seu bom rapaz Larga o dente. Ele não quer a mão. Ele quer morder a sua mão. Traz! Tupi! 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 Vem aqui! Traz! Bom menino, ele é muito bacana. Ele é gente boa demais. Ele é gente boa demais. Tupi! Vai, Tupi! Vai, Tupi! Andando sobre as águas. Caminhada de água com Tupi. Teira rolante com Tupi. É! Tupi! 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 Eu penso algo direito. Tupi! Tem a minha cabeça em Tupi. Tupi! 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 3 Aqui, tupi Aqui Bom menino, bom rapaz Menino inteligente, solta Solta, solta Tem que dar um chute, entendeu? Quem é que Vou agarrar pro rabo, hein? Quem é que acabou com a caixa manibonda lá? O burral Eu botei fogo lá, mas elas estão saindo mais pro lado, né? É, os manibondos estão tudo lá Bom, hoje eu não vi, né? Vai ter que morder, eu também vou morder nessa cara Suca, eu vou morder Fica, eu vou tapar aqui dentro do seu tudo Sim, ó, eu quero ver você morder Eu quero ver você morder, hein? Eu vou dobrar a coxinha dele, né? Eu vou morder, eu vou colocar, morde Morde, morde Morde sem vergonha, morde Tá, eu acho que bota um pedaço de pão nele, eu quero ver morder Pera Pê, pê, pê Tupi Bota aqui Tupi Aqui Tupi Tupi Pera aqui Aqui Quer nem saber Tupi 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 É ruim Tupi 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 Tupi